A 48ª Feira do Livro de Santa Maria teve início em 1º de outubro e a UFSM integra a sua programação cultural. O maior evento literário de Santa Maria está em formato híbrido em 2021, com atrações presenciais e remotas. Na praça, a UFSM está presente com a tradicional banca da editora. No ambiente remoto, conta com um estande virtual onde são realizadas conferências, palestras, oficinas e rodas de conversa que dão certificado ao público mediante inscrição. Diariamente, são oferecidas diversas oficinas com temáticas variadas, mas principalmente na área de saúde. O público interessado pode acessar o site da Pro-Reitoria de Estação, verificar esta programação e fazer a sua inscrição. Todas as oficinas são realizadas através da plataforma Google Meet. Além disso, estão sendo realizados diversos lançamentos de livros, cartilhas e revistas, totalizando 21 obras. A feira está aberta para visitações na Praça Saldanha Marinho, de domingo a sexta, das 13h às 19h e nos sábados, das 10h às 19h até o dia 16 de outubro. Confira as atividades programadas da UFSM em ufsm.br barra pró-reitorias barra pré e a programação completa do evento em feiradolivrosm.com.br E aí E aí E aí